O que eu consigo me retenar? Eu louco, estou sem esforço Avanço é o que a maré me dá Eu não contesto O meu destino está fora E eu aceito Sou eu despida de Deus E com as conversas eu vou fingir Que não vou voltar Despeço-me O que mais quero Só para não te ouvir dizer Que as coisas vão mudar Mamãe, sou sete músicas O que mais quero Isto é a terceira A... 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 Eu consigo retenar O meu destino Eu estou sem esforço Balança é o que a maré me dá Eu não contesto Eu não contesto Não venha pensar nisso Sempre me dá mais jeito Fazer de mim pretérito Mais que perfeitos Eu vou fingir Que não vou voltar Despeço-me Despeço-me Do que mais quero Só para não te ouvir dizer Que as coisas vão mudar Amanhã Amanhã Hoje eu vou fugir Para não mudar A vontade De ser boa Só para não te ouvir dizer Que as coisas vão mudar Amanhã 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 Amanhã